Agora a gente fala um pouco sobre economia. Para os analistas de mercado, a economia brasileira começa a reagir, ou melhor, vai começar a reagir, ainda que timidamente, no segundo semestre. O setor farmacêutico espera que a previsão se confirme e tem apostado em projetos de expansão aqui na região. Diferente de vários setores, a indústria farmacêutica teve as vendas elevadas em 5% em unidades e mais 13% em faturamento, comparado com outubro de 2015 e setembro de 2016. Projeções do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no estado de São Paulo indicam que o mercado de medicamentos fechou 2016 com o crescimento da receita, pelo menos dois pontos acima da inflação em relação ao ano anterior, o que é uma marca excepcional para um ano de crise. O setor farmacêutico está sendo um dos últimos a sentir os efeitos da crise. Mas não estamos isentos. Precisamos buscar alternativas para poder driblar essa situação. Com ou sem crise, os laboratórios instalados no Brasil prevêm expandir as atividades ao longo do ano. Inovações e novidades também fazem com que o setor cresça. Por isso, uma rede de farmácias realizou uma feira em Rio Preto, onde reuniu mais de 400 associados pelo país. Essa feira proporciona para os associados da rede ter contato com os primeiros lançamentos de laboratórios, novos lançamentos, ter uma condição especialíssima de negociação. Este farmacêutico concorda que o setor foi um dos últimos a sentir os efeitos da crise e acredita em projeções otimistas para os próximos meses. A gente acredita que a tendência, principalmente nos próximos meses, é de que aumente pelo menos o percentual de vendas, para poder estar ajudando e recuperando aquilo que foi perdido nos meses passados. A gente acredita que o setor foi um dos anos passados.